A CIDADE NO BRASIL Águas que correm do trono Águas que curam, que limpo Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Esse rio está neste lugar Eu quero beber Do teu rio, Senhor Sacia a minha sede Lá o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Fonte de água viva Tu és a fonte, Senhor Eu quero beber Do teu rio, Senhor Sacia a minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Fonte de água viva Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte Que nunca secará A fonte de vida eterna Abra os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Eu quero ver Abre o meu coração Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Teu grande amor Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Eu quero ver Eu quero ouvir Eu quero me apaixonar Outra vez Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o som Outra vez Eu quero perder o som Outra vez Eu quero perder o som Outra vez Queimando de amor Queimando de amor Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Te adoramos E Senhor Jesus Te entregamos Nosso viver Deus Foi Queimando de amor Deus Meu prazer Meu prazer É estar Nos átrios Do Senhor Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde Fui O amor Onde Onde foi O amor Onde foi Espírito Enche Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche a minha vida Espírito Enche-me do teu poder Pois Pois de ti Eu quero ser Espírito Enche-me do teu poder As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu Diante do teu altar Diante do teu altar Só diante de ti Pois só tu és digno Não há outro conto Não, 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 não Outro não haverá Ninguém se comparte Não, não, não Não há outro conto Não há outro conto Perto eu quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco O que eu sei Se comparar ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Jesus Somente a ti Senhor Amor 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 Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a arte me achego Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar o teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca o Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Ah, me perdoa Pelo que eu fiz, ela Pois a essência és tu A essência és tu, Jesus Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Ah, me perdoa Pelo que eu fiz, ela Pois a essência és tu A essência és tu, Jesus A essência és tu, Jesus A essência és tu, Senhor Me faz voltar ao primeiro amor Me faz te amar mais Quero te conhecer mais e mais O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e mortal Invisível, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória A honra e a glória A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e mortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Seus pés Consegramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo nome A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E nos ajuda contra um inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecestes por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecestes por Tua obra em nossas vidas Confiamos o Teu nome engrandecer Confiamos em Teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Sobre terra e céu Tu és Senhor Honra A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Jesus A honra A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor E o louvor E o louvor E o louvor Jesus E o louvor A honra A glória A glória Jesus E o rei O rei Jesus Ao Rei Jesus Jesus Santo Tu és Santo Jesus Filho de Deus Santo Santo Tu és Santo Jesus Filho de Deus Tu és Adorado Neshi Lugar Tu és Adorado Neshi Lugar Digno Tu és Digno Jesus Filho de Deus Digno Tu és Digno Jesus Filho Filho de Deus Tu és Tu és Adorado Neshi Lugar Neshi Lugar Santo 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 É É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor 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 Amen 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 Quem exaltado o rei exaltado no céu eu louvarei ele exaltado o rei exaltado teu nome louvarei ele é o senhor sua verdade vai sempre reinar terra e céu glorifica o teu santo nome ele exaltado o rei exaltado no céu ele exaltado o rei exaltado no céu eu louvarei ele exaltado o rei exaltado teu nome me louvarei ele é o senhor sua verdade vai sempre reinar terra e céu glorifica glorifica o teu santo nome ele exaltado o rei exaltado no céu ele é o senhor o rei exaltado o rei exaltado o rei no céu o rei exaltado o rei exaltado no céu ele exaltado